Olha, eu passo a vida recordando De tudo quanto aí deixei Cachoeiro, cachoeiro Vim ao Rio de Janeiro Pra voltar e não voltei Mas te confesso na saudade As dores que arranjei pra mim Pois todo o pranto destas mágoas Ainda irei juntar as águas Do teu Itapemirim Meu pequeno cachoeiro Vimos, ó, pensando em ti Ai, que saudade destas terras Entre as serras Doce terra onde eu nasci Recordo a casa onde eu morava O muro alto e o laranjal Meu flamboyão na primavera Que bonito que ele era Dando sombra no quintal A minha escola, a minha rua Os meus primeiros madrigais Ai, como o pensamento voa Ao lembrar a terra boa Coisas que não voltam mais Meu pequeno cachoeiro Vimos, ó, pensando em ti Ai, que saudade destas terras Entre as serras Doce terra onde eu nasci Roberto Carlos Meu pequeno cachoeiro Nesta tarde de terça-feira Dia 5 de julho de 2022